Melhor, Pelezinho, boa jogada do Pelezinho, lançamento aqui do lado direito pro Guilherme, pode pintar mais um, lá vem Guilherme, botou na área, invadiu a grande área, puxou pro meio, é só bater, fazer... GOOOOOOOL! Do Maquilar em Guilherme, camisa de número 3, na jogada individual do Guilherme pelo lado direito, ele recebeu, botou na frente, invadiu a área, tirou do zagueiro, ameaçou o chute, puxou pra perna esquerda e enfiou a bota.